Um abraço do Magno e um forte abraço do Marciel Olha com quem que nós estamos aqui, com a Virgínia Lully, no Beto Carreiro Me lembro e tenho saudade daquele tempo passado Meu pai era boiadeiro, vivia lidando com gado Um dia ele faleceu, despediu-se do sertão Deixando somente a saudade dentro do meu coração Tamo junto, tamo junto! Certo Carreiro!